Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas em mais uma aula de filosofia, nossa aula de número 3. Eu já agradeço você que vem nos acompanhando nessas aulas, você que vem estudando filosofia para o Enem, lembrando você que as inscrições do Enem acontecem no mês de maio, não perca os prazos, você pode ajudar a pedir informações, pedir ajuda com o pessoal do pedagógico da escola, enfim, se precisar de alguma ajuda, mas faça a sua inscrição e se prepare para o Enem, novembro Enem, e que estamos nós, todos os componentes curriculares, te trazendo várias aulas, facilitando, enfim, te ajudando para que você tire nota mil do Enem, se não for mil, mas tem que ser muito próximo a mil, ok? Combinado? Então, partiu passar mais uma aula de filosofia. Hoje vamos tratar, então, dos pré-socráticos, essa aula de número 3, preparada por mim, e pelo professor Jaiso, que também prepara as aulas comigo. Eu sou o professor Clênio, tenho estatura mediana, tenho cabelos e olhos castanhos, uso uma camiseta magenta, uma calça jeans, atrás de mim tem um quadro branco, com o qual são projetados os slides. Estou aqui no estúdio da TVA em Porto Alegre, junto com nós, que está o pessoal da equipe técnica na minha frente, aqui à minha direita, as meninas das Libras. Certo? Tudo combinado? Então, vamos na sala de filosofia. Então, a própria palavra já diz, pré-socráticos são os filósofos que vêm antes de Sócrates, porque Sócrates vai trazer uma outra perspectiva para a filosofia que nós veremos na próxima aula. Alguns elementos que vamos ver aqui dos pré-socráticos e do problema dessa aula de hoje. Qual que é o problema? Olha só. Tendo presente as primeiras inquietações e desafios dos primeiros filósofos, quais os principais desafios da razão para o século XXI? Então, veja só. Os filósofos lá, cinco, sete séculos antes de Cristo, tinham alguns problemas para resolver. E nós hoje, no século XXI, o que a gente tem que resolver com a razão? Vamos tentar, durante essa aula, fazer esse link e discutir sobre isso. Olha, os gregos tinham, então, esse princípio unificador para resolver os problemas da realidade e nós hoje. Será que é uma realidade complexa? Ela unificadora também? Como é que a razão permeia hoje na sociedade? Vamos lá, então. Olha só. Assim, comumente, a gente vê muito falar da Grécia, Atenas e Esparta. A Grécia era extensa, a Grécia acolheu vários povos na Grécia. Atenas e Esparta vai ser uma parte da Grécia importante, mas também existiam outros povos. Os jônios, os dórios, os iórios, os lóquios, vários povos que povoaram, que civilizaram a Grécia. Nós vamos hoje começar a discutir, e esses pré-socráticos começam a surgir, na região da Jônia. Na região da Jônia, está aqui no mapa, aqui está a região da Jônia, próximo à Ásia Menor. E é nessa região que surgem os primeiros filósofos e começam a discutir aqueles problemas que nós já vimos na aula passada, que era uma possibilidade além da explicação mítica. Os filósofos gregos, vocês já sabem, eles se propõem, então, a resolver os problemas da natureza, os problemas da vida, por meio da razão, sendo um pouco mais complexo do que aquela explicação mítica que nós vimos na aula passada em relação ao conhecimento. Nós temos que levar em conta algumas considerações, o contexto que vai surgir a Jônia nesse momento. Olha só, aqui é uma região banhada por oceanos, então, é uma região que tem comércio. Ok, então, se desenvolve o comércio, e essa região se torna uma região com muitas culturas, com muitas inserções, o comércio traz muita coisa para essa região. E se desenvolvem também nessa região as primeiras polis, a cidade grega. Polis significa cidade grega. Nós temos aqui no Brasil hoje Florianópolis, cidade floriana, Petrópolis, cidade de Pedro, Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul, ligada a polis, que é a polis grega. Bom, nessa polis grega, o que vai acontecer aqui? Não há eleições. As decisões são tomadas de forma direta, em praça pública, na Ágora. As pessoas vão em praça pública e decidem os destinos da cidade. Isso chama-se democracia para os gregos. Aqui, então, surgem algumas coisas. Primeiro, a cidade já não é mais uma invenção dos deuses, é uma invenção humana. Segundo, para te convencer os demais que a tua proposta para a cidade é mais interessante que a do outro, você vai ter que ter argumentos, você vai ter que persuadir. E, para isso, você vai ter que usar a lógica, a razão, você vai ter que encadear o seu pensamento. Então, aquelas explicações míticas não cabem mais aqui na polis e na democracia. Então, a partir desses elementos, do desenvolvimento do comércio, da cidade e da democracia, é que há um espaço, há essa possibilidade de se desenvolver a razão. E, a partir daí, vão surgindo esses filósofos pré-socráticos com as suas preocupações. Aqui, nesse período da polis e da democracia na Jônia, o Péricles, lembro do nome desse camarada, o Péricles foi o cara que mais desenvolveu a democracia. Nós também podemos ver, outra hora, que a democracia na Grécia não era tão democrática, era uma elite que decidia, não era toda a população que participava das decisões. Mas foi algo bem interessante, algo bem importante, e havia essa discussão em praça pública sobre o destino da cidade. O que os gregos aqui vão marcar esses pré-socráticos nessa busca desse princípio unificador dos gregos? O que eles querem? Eles buscam algo perene, imortal e imperceptível, que é a physis. Nós ligamos muito eles à natureza, à física e à natureza. Mas eles queriam esse elemento imortal, imperceptível e sempre mutável. Os gregos trabalham muito com essa contradição. Dia, noite, claro, escuro, quente, frio. A preocupação deles, eles vão caminhando nessa perspectiva. E aí que nós vamos entender os elementos que eles usam para defender esse princípio, essa arché, esse princípio unificador que os gregos queriam. Aí vai surgir os quatro elementos da natureza. A água, a terra, o fogo e o ar. Mas eles vão se modificando. A água passa em todos os estágios, justamente porque essa arché que eles procuram, esse quente e frio, é algo que está sempre em movimento. Então, olha, entre os principais filósofos, vai surgir o Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele defende que é a água. E, olha, a água passa em todos os estágios. Então, a água tem essa mobilidade, que está bem ligada a physis, que os gregos, que o pessoal da Jônia tinha em mente. O Tales de Mileto faz várias viagens e aí ele chega à conclusão que a água é o elemento criador, é o princípio unificador, é de onde teriam surgido todas as coisas, o mundo, digamos assim, teria surgido a partir da água. O Tales de Mileto também, ele mexe com a questão da mitologia, ele também previu o eclipse lunar, enfim, nós já comentamos sobre isso. Existia só a filosofia. Então, os filósofos, eles se preocupavam e discutiam várias questões, não era exatamente uma só, porque existia a filosofia que foi a mãe de todos os conhecimentos. Então, ela abarcava todos os conhecimentos. Então, os filósofos transitavam em religião, em valores, em mitologia, nessas questões todas. Muito bem. Ainda na região de Mileto, nessa região, aqui outra coisa que chamo a atenção de vocês, eles levam o nome Mileto, que era o nome da cidade. E essa cidade, a Jônia, aqui próximo à Ásia, os pensadores dessa região, eles têm muito essa questão do movimento, guarde isso. Então, os jônicos, eles têm, o princípio deles é a mobilidade. Todos eles vão tratar em relação à mobilidade. O segundo, entre eles, aqui, há seis séculos antes de Cristo, vai ser o anaximando também de Mileto, que ele justifica que não é possível ter apenas um elemento unificador da natureza, mas ele acredita que sim, que são várias coisas, que são vários elementos que propiciam, que fazem com que surgiram todos os elementos da natureza. E aí ele coloca isso como o apeirão. Seria o apeirão, esse princípio unificador de onde teriam surgido todas as coisas. Outro camarada também que vai se debruçar sobre a origem, que vai questionar, que vai tentar entender, baseado nesses princípios unificadores da natureza, vai ser o nosso amigo Anaximenes. O Anaximenes, ele defende, então, o que é o ar. O Anaximenes, ele tenta, ele tentou conciliar um pouco aqui o Tales e o anaximandro de uma forma um pouco mais racional. Mas ele admite e prega que é o ar, a origem de todas as coisas, baseado também nos movimentos que o ar faz, evaporação, todos os passos, todas as etapas que a gente conhece, que podem ser conhecidas a partir do ar, também baseada nessa perspectiva do movimento. Então, a princípio, são esses os filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates, e eles estão, se preocupam com esse princípio, essa arché, arqué, arché, esse princípio unificador que seria a causa de todas as, a origem da criação do mundo. Olha aqui o Tales, considerado, então, o pai da filosofia, eles estão aqui há sete séculos antes de Cristo. Então, essa proposta do criacionismo, que depois vem com o cristianismo, não está presente aqui na filosofia dos pré-socráticos, que ela vem bem depois. Seguindo, aqui a coisa começa já, e os pré-socráticos começam a complicar um pouquinho mais. Tem esse camarada aqui chamado Pitágoras, conhecidíssimo, Pitágoras. O que o Pitágoras vai propor como a harmonia do mundo? Os números, os números. O Pitágoras também vive no sul da Itália, ele monta a escola pitagórica, o Pitágoras também discutiu sobre valores, ele também discute sobre caráter, números, mas ele cria a chamada escola pitagórica, e depois ele acaba sendo expulso do sul da Itália. Ele acaba problematizando, ele acaba questionando os valores, e a escola pitagórica é expulsa da região aqui de Samos, que era essa região do sul da Itália. Então, o Pitágoras, e aí todos nós já conhecemos o teorema de Pitágoras, que está aqui, o Pitágoras, então, acha que são os números que, através dos números, para o ímpar, o triângulo, o círculo, enfim, através da matemática, era possível criar a harmonia, a harmonia do mundo. É o Pitágoras que começa, então, trazer essa coisa um pouco mais formal, uma ordem, mais uma consistência, vem através do Pitágoras. E o Pitágoras influencia nós até hoje. Aliás, tem muitas coisas desses gregos que fazem parte, que influenciam a sociedade hoje. Por exemplo, o Pitágoras. Para quem estuda música, as notas musicais, a escala, o dó, ré, mi, fá, sol, la, si, a distância entre as notas é uma distância matemática, criada por Pitágoras. Você que aí assiste, ouve os corais em quatro vozes, a distância entre uma voz e outra veio do Pitágoras. Ou você que ouve música sertaneja, que são sempre duas vozes, a distância entre uma voz e outra é uma distância matemática, 1,33,33, que é uma convenção feita por Pitágoras e que nós preservamos até hoje. Então, olha aqui o terema do Pitágoras. No triângulo retângulo, composto por um ângulo interno de 90 graus, o ângulo reto, a soma dos quadrados de seus catetes corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Então, a soma desse ângulo reto tem que dar a mesma soma dos quadrados. Essa foi a grande descoberta do nosso amigo Pitágoras, lá no século VI a.C. Seguindo nossa viagem, temos o nosso amigo Heráclito de Éfaso. O Heráclito é muito interessante. O Heráclito é um camarada que vai dizer que ele também utiliza o fogo, também o elemento da natureza, o fogo, e aí o fogo também nas suas variáveis. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha aqui, que é pela luta das forças opostas que o mundo evolui. Então, o mundo está em constante movimento, um eterno devir, um eterno vir a ser. E me parece que a nossa vida é muito assim, é sempre uma eterna mudança, um eterno vir a ser. Nós estamos em constante mudança. Me parece que tem muita coisa do Heráclito ainda em nossa vida. E aqui ele começa, olha só, aqui o Heráclito já começa a discutir uma coisa que é a dialética, que é o diálogo. Começa mais ou menos por aqui já. O Heráclito trazer esses elementos do diálogo, essa luta das forças opostas, que era algo já dos gregos. Lembra? Quento, frio, seco, úmido, etc. Mas o importante dele é esse vir a ser, essa constante mudança. Ele julgava que era dessa mudança, que era desse movimento que as coisas surgiam. Então, olha só, uma das frases famosas dele, que eu não poderia deixar de fora, não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Essa frase do Heráclito. O que isso significa? Quando nós entramos pela primeira vez no rio, nós não sabemos a velocidade da água, nós não sabemos a fundura do rio, a gente não sabe o chão do rio, enfim, se é pedra, se é areia, etc. Aí nós mergulhamos no rio, nós saímos, quando nós voltamos no mesmo rio, no mesmo lugar, nós já não somos mais os mesmos, nós já conhecemos essa situação do rio, então nós já somos diferentes. Aquela água é outra água, pode ter uma correnteza diferente. Então, é nesse aspecto que ele fala que nós não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque é um eterno movimento, é um eterno devir. E aí, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes nós nos encontramos com amigos de longa data, enfim, e muitas vezes essas amizades não fluem tanto como fluíram no passado. Já observaram isso? Tenta observar, não é? Algumas, sim. Isso não é regra, por favor. Mas algumas amizades não fluem como aconteceu no passado. Por quê? Porque nós já não somos mais o mesmo. Nós não somos mais o mesmo. Aquela pessoa não é mais o mesmo. Lembre-se sempre aqui da metáfora do rio. Então, o Heráclito traz isso, que a vida é um eterno de vir, é um eterno vir a ser. Me parece que isso é muito presente na nossa realidade, no nosso dia a dia, na nossa vida. E isso é bom, muito estático, acho que não seria legal nas nossas vidas. Então, aqui está o nosso amigo Heráclito. Eles têm todos eles uma fisionomia mais ou menos parecida, eles são muito atléticos, eles se envolvem com várias atividades, os nossos filósofos pré-socráticos. Seguindo, vamos para nossos amigos de Iléia. Iléia já é o contrário do pessoal de Mileto e Somos, Iléia prega pelo estático. Os pensadores de Iléia já querem algo mais. Não, espera aí. Se tudo muda, eu não conheço nada. Como é que eu vou conhecer as coisas que só mudam? Aí vem o nosso amigo Parmênides aqui, colocando o seguinte, existe o ser e o não é concebível sua não existência e não é concebível a sua não existência. Então, o ser é e o ser não é. Tchê, que bagunça é esta, toda coisa mudando? Isso não existe. Ou é, ou não é. Aí o Parmênides vai dizer que o que está sempre em mudança, eu não consigo conhecer o que está sempre em mudança. que é um pensamento desses heliáticos aqui. Então, ele fala, o mundo da ilusão não é a ilusão do mundo. Se nós ficarmos apenas nas ilusões, nas aparências, no que muda, não é o mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro é a sua essência. E aqui, então, começa também. Isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês, não é, gurizada? Vão percebendo assim, que a filosofia e os filósofos, eles vão se linkando linkando um com o outro. Como história, como geografia, as coisas vão sendo linkadas. Se você começar a entender o pensamento, a linha de pensamento dos primeiros filósofos e for acrescentando e for sempre lembrando, fazendo esse retorno e trazendo ao filósofo presente que você vai estar estudando, você vai observar que existe uma linha entre eles. Isso facilita o entendimento entre eles. E aí você vai ver lá, filósofos, a gente vai ver lá, mais adiante, esses filósofos que vão se reportar a elementos desses pré-socráticos. Então, é importante ir lembrando e guardando alguns elementos deles para ir linkando com os filósofos que virão vir. Então, olha só, o Parmênese começa a buscar a essência. E aí a essência, aí vai começar a dividir a questão da essência e existência, que também vão ter correntes filosóficas que vão discutir aqui na modernidade. o próprio Sartre, a existência precede a essência do existencialismo, baseado, isso é século XXI, século XX, baseado, ou já muito fundamentado nas ideias do Parmênese. Mas, então, o que o Parmênese quer deixar claro, lembre do Parmênese, você vai lembrar do Heráclito, o Heráclito vai dizer que tudo flui, tudo é o eterno de vir, tudo é uma constante mudança. E aí o Parmênese vai dizer, não, não, se tudo muda, eu não conheço, como é que eu vou conhecer tudo aquilo que muda? Isso vira uma ilusão, o movimento é ilusório, eu preciso conhecer aquilo que realmente fica, eu preciso conhecer a essência para conhecer as coisas. Esse é o pensamento do nosso amigo Parmênese. Então, o esforço de toda a sabedoria é tornar pensável o caos, introduzir ordem. Vamos parar com essa bagunça que tudo muda, muita mudança, isso é um caos, vamos colocar ordem nesse troço aqui. Esse é o nosso amigo Parmênese de Leia. Aqui também temos mais alguns pensadores, o Zenão de Leia, ele vai, ele traz uma metáfora bem interessante que também nessa perspectiva do não mutável, de eu colocar ordem no caos. Ele coloca aqui a corrida do Aquiles com a tartaruga. A tartaruga estaria ao dobro de onde o Aquiles sairia, mas no momento que a tartaruga corria, que o Aquiles corria, essa distância também não teria como mensurar, porque estaria interno no movimento. Então, se a tartaruga corria, onde é que estava a metade do Aquiles, como isso ficava. Então, ele também questiona essa mobilidade. No fundo, ele está questionando a mobilidade, o Zenão de Leia. E aí, a gente começa a entender que eles estão tentando entender que o movimento, o tempo, o espaço, não eram coisas bem claras ainda para eles. Outro camarada aqui, o Demócrito, ele vai, olha aqui o Demócrito, o Demócrito também nessa perspectiva, ele propõe que tudo surge do átomo, só que o átomo é algo invisível e indivisível. Ele propõe que o átomo é elemento invisível e indivisível, que é o A, significa negação, então não é possível dividir o átomo, o tomo, que seria divisível. Então, olha aqui mais ou menos, ele pensa muito próximo a Parmênides e que o átomo, então, aí ele coloca assim, mas como é que as coisas se movimentam, então, se o átomo não é divisível? No vácuo. Aí no vácuo que seria a existência do ser que haveria, então, a possibilidade do movimento. E ele coloca, olha, ele critica o movimento, nada nasce do nada, nada retorna ao nada. Então, esse termo, essa mobilidade, ele considerava como nada e na Inicinada não seria possível encontrar nada. Então, por isso que ele propõe que a origem de tudo, o elemento que nós usamos até hoje, o átomo, descoberto lá em 460 pelo Demócrito. Veja que esses camaradas, né, nós hoje aqui se matando para estudar o átomo e esses camaradas descobriram lá no ano 460 antes de Cristo. Seguindo, eu deixo aqui umas questões para nós discutir. Antes disso, eu gostaria então de dar uma repensada, retornar um pouquinho à nossa aula que nós vimos hoje, desses pensadores pré-socráticos. Então, tem lá os, primeiro, a escola de Mileto que se reporta e questiona a partir do movimento, da mobilidade, o ar, a terra, o fogo, os elementos da natureza e nas suas variáveis, portanto, o eterno movimento dia e noite que era essa physis, esse algo perene, esse algo imperceptível. Aí vem os pensadores, os pensadores de Leia que já querem, já pensam uma perspectiva mais estática, eles, não tão móvel, né, para eles essa mobilidade complicaria ou seria difícil achar, encontrar essa arqué, certo? Eles buscavam muito, como nós entramos no início da aula, eles buscavam muito essa arqué, esse princípio unificador, como se a partir de um elemento, né, tivesse, construísse toda a natureza. Então, a nossa pergunta inicial lá, a razão, no início, lá, cinco séculos antes de Cristo, buscava esse princípio unificador. E hoje, é possível explicar a natureza, é possível explicar o mundo a partir de um princípio unificador só? O que vocês acham? Será que isso é possível? Eu, Clênio, me parece que não, né, parece que hoje a sociedade, ela é, a sociedade, enfim, o mundo, ele é complexo, o universo é complexo, né, ele tem, ele apresenta uma complexividade. E aí que nós nos reportamos ao Edgar Morin, aí sugiro você que busque leituras do Edgar Morin, bem interessante para ele explicar essa complexidade do mundo hoje. Mas, enfim, é a minha opinião, se você tem outra opinião, quer comentar, quer discordar, quer acrescentar, por favor, quando você assistiu o vídeo, fique bem à vontade e interaja conosco, teremos o maior prazer de interagir contigo, tá? Só assim, nesse diálogo é que vai ocorrer a evolução do conhecimento, já como estava, já como começa a trazer nosso amigo Heráclito, agora sim, então vamos às questões do Enem para nós fixar nosso conteúdo de hoje. Então, olha só, essa questão da Unespar, uma das primeiras transformações do pensamento que surgiu na Grécia Antiga foi a distinção entre cosmogonias e cosmologias. Eles querem aqui sair daquele pensamento dos deuses, né? E vir para o cosmos, tentar começar a explicar o universo a partir do que está aqui, né? A primeira vinculada ao pensamento homérico e a segunda levada ao cabo pelos chamados pré-socráticos. Sobre os pré-socráticos é correto afirmar, é a questão número A, nós já comentamos isso lá antes, olha só, Tales de Mileto, a partir de suas viagens até o Egito, observou a importância da água para o desenvolvimento de todas as coisas visíveis. Um corpo vivo possui água enquanto um corpo morto desidrata. Contudo, sua força argumentativa ficou na observação de que a água passaria por três estados, líquido, sólido e gasoso, mantendo sua essência intacta. Daí, um dos porquês de Tales considerar a água como o princípio de todas as coisas. Aquilo que nós falamos, né? Olha só, a água passava por esses três estágios que era a proposta dos gregos, né? Dia, noite, claro, escuro, bem o que pregava a escola de Milito, esse eterno movimento. Apesar de ser um princípio, mas esse princípio estaria em mobilidade. Uma outra questão é sobre o pensamento de Heráclito, né? Alternativa correta, então, é, né? Nesse sentido, a imobilidade apresenta-se como uma ilusão, é incorreta. Não, a mobilidade não é uma ilusão. Para o Heráclito, tudo era mobilidade, tudo estava em movimento. Lembre do Heráclito, movimento, vir a ser, devir, que você vai acertar a questão do Enem. Meus camaradas, minhas camaradas, um grande abraço, obrigado por acompanhar mais essa aula, sempre lembrando que nossas aulas de todos os componentes estão na grade que da TVE, das 16h às 17h30, e você que não puder assistir nesse horário, assista na TV Seduco, no YouTube, mas assista, e como eu falei, vamos tirar mil no Enem ou muito próximo a isso. Um grande abraço e até a aula que vem. E aí Legenda Adriana Zanotto